Bom, a gente vai agora de mensagem do Padre Tony Batista com o nosso quadro Sinal de Deus. Meus amados e minhas amadas, olha que natureza, olha que beleza, esta chuva que cai no coração da terra e faz acontecer o verde, a esperança. Como é bom este contato com a natureza. Mas hoje eu estou me lembrando que muitas vezes nós cometemos equívocos a respeito da nossa fé. E nós imaginamos que a religião cristã católica é uma religião triste e que nós temos que viver uma certa tristeza. E não é verdade. Nós, cristãos, sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Por isso precisamos e devemos ser pessoas alegres. Eu não estou falando daquela alegria do bobo da coste, daquelas piadas inconsequentes, daquela risada estridente. Não, estou falando daquela alegria interior, de quem tem certeza que o Senhor está do nosso lado. Às vezes nós cometemos esses erros. Estamos tristes e queremos que essa tristeza passe para os outros. E não é bem assim. A dor pode ser minha, mas a minha alegria é sua. A dor é minha, mas o meu sorriso é do próximo. São Paulo, ele insiste conosco para sermos pessoas alegres. Ele diz, alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. Nós não temos razões para a tristeza. Talvez alguém me questione, mas Padre Tony, quanta dor, quanto sofrimento, quanta fome, quanta miséria por este mundo afora. Como podemos ser pessoas alegres? Podemos sim, porque nós sabemos, eu repito, em quem depositamos a nossa confiança. Vamos pensar nisso? Como anda a minha alegria? Como é a alegria lá da minha família e da minha casa? Como é a alegria quando eu me encontro com os meus amigos? Que Deus nos dê o dom da alegria permanente.